Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso projeto integrador para licenciatura em matemática 3. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, estamos andando aí quase a metade do nosso caminho, estamos falando sobre ângulos e medidas de ângulos neste módulo, e aí a gente já apresentou alguns aplicativos que são usados em formato de jogos para falar sobre estimativas de ângulos e construções usando ângulos, construções planas usando ângulos, e agora a gente vai falar de uma aplicação sobre o conceito de ângulos que eu particularmente gosto muito, que ela, num certo sentido, começou na arte e depois encontrou um caminho amplo na ciência, e esse assunto se chama ladrilhamentos, ou como cobrir ladrilhamentos planos, como cobrir o plano usando ladrilhos. Vamos falar um pouquinho sobre ladrilhamentos? Então, primeira coisa é o que é um ladrilhamento plano? Eu coloquei aqui plano entre parênteses para reforçar o fato que, nesta videoaula, a gente só considera ladrilhamentos planos. É possível também fazer ladrilhamentos espaciais, por exemplo, mas a gente não vai falar sobre ladrilhamentos espaciais, a gente vai falar só sobre ladrilhamentos planos. Então, informalmente, o que é um ladrilhamento? Um ladrilhamento consiste em você pegar alguns formatos, que a gente chama de ladrilhos, e aí cobrir inteiramente uma superfície, essa superfície pode ser todo o plano, por exemplo, usando os ladrilhos. Então, este é um desenho aí de um ladrilhamento feito numa parede, cujos ladrilhos, cujas peças, são peças de cerâmica. Você tem este tipo de ladrilho, você tem este tipo de ladrilho, então você tem diferentes ladrilhos que são colocados num certo padrão, este padrão se repete e a repetição deste padrão permite a você concluir que todo o plano pode ser coberto por estes ladrilhos. Então, um ladrilhamento plano nada mais é do que cobrir o plano utilizando ladrilhos, não necessariamente só um tipo de ladrilho, como neste desenho você pode usar mais de um tipo de ladrilho. Tudo bem? Os ladrilhamentos, eles estão presentes num monte de lugares. Eu tenho certeza que todos vocês já encontraram ladrilhamentos na arte e na construção civil, que são relacionados ao desenho que a gente viu anteriormente, mas o curioso é que ladrilhamentos, eles são particularmente importantes na ciência. Eles aparecem em muitas áreas da ciência, incluindo estudo de cristais e, inacreditavelmente, até qual é a estrutura de larga escala do universo. Tem pessoas, tem astrônomos que estão preocupados em responder a pergunta de qual será que é o formato do nosso universo em larga escala. E entender qual é o formato do nosso universo passa por entender ladrilhamentos. Vou mostrar para vocês aqui um pouco destes três lugares onde ladrilhamentos aparecem. O primeiro é um uso de ladrilhamento na arte, é uma gravura feita pelo grande artista Escher. A gente vai falar bastante sobre o Escher numa outra videoaula. Esse é o quadro 67 do Escher, né? Que é um ladrilhamento do plano feito por homens em cavalos. Então, tem os cavalos amarelos apontando para um lado, os cavalos marrons apontando para o outro lado e eles se encaixam perfeitamente para produzir um ladrilhamento do plano. Esse é um desenho muito típico do Escher. E numa videoaula, diferente dessa, numa próxima videoaula, a gente vai eventualmente entender as técnicas que o Escher usava e até se aventurar aí um pouquinho a dar uma de Escher e tentar fazer ladrilhamentos parecidos com esse. Mais simples do que esse, mas parecidos com esse. O item B aqui é um aparecimento de ladrilhamentos no estudo de cristais. Falando a verdade, não é exatamente um cristal, é uma estrutura parecida com um cristal que se chama um quase cristal. Eu mostrei aqui para vocês a composição química deste cristal. Esse é um cristal que foi encontrado num meteorito. E se vocês olharem para a estrutura deste quase cristal, vocês vão ver que a estrutura deste quase cristal consiste de um ladrilhamento plano. Você tem peças que compõem este cristal e essas peças se encaixam de modo a ladrilhar o plano. E o item C é relacionado com a estrutura, a macroestrutura do universo, a estrutura do universo em larga escala e ladrilhamentos. É um artigo recente que mostra resultados deste projeto chamado Projeto Planck, onde se discute a importância do uso de ladrilhamentos para entender a estrutura de larga escala do universo. Então, são três exemplos para mostrar para vocês que ladrilhamentos vão desde arte até formato do universo. É um negócio muito amplo e muito importante. É um assunto bem bacana. Vamos começar com o tipo mais simples de ladrilhamento que existe, que são chamados ladrilhamentos regulares. Então, quais que são as regras para a gente fazer um ladrilhamento regular? As regras são as seguintes. Só pode usar um tipo de ladrilho. Então, o ladrilho que você vai usar é sempre o mesmo, tá bom? O azulejo que você pegou para fazer este ladrilhamento é um azulejo de um mesmo tipo. Não pode usar, combinar dois tipos de azulejo diferentes. Além disso, o ladrilho tem que ser um polígono regular. Ele tem que ser um triângulo regular, ele tem que ser um quadrado, tudo bem? Ele tem que ser um hexágono regular e assim por aí. Um pentágono regular. Um polígono regular é um polígono que tem todos os ângulos internos iguais e as medidas de todos os lados iguais, tá bom? Então, só pode ladrilhar com um tipo de ladrilho. Esse tipo de ladrilho tem que ser um polígono regular. Além disso, ladrilhos não podem ter coincidência parcial de lados. Isso está neste desenho que eu estou indicando aqui agora. Neste desenho, você tem um ladrilhamento. O ladrilho é um quadrado. Só que o jeito que estes quadrados são encaixados na vertical, a gente vai proibir. Se você olhar aqui, você vai ver que tem uma parte de um lado do azulejo que não está encaixada, inteiramente encaixada, com uma parte do lado do azulejo adjacente. Essa coincidência entre os lados de azulejo não é inteira, né? Você tem um pedacinho de um lado em contato com um lado que está do outro no azulejo adjacente e um pedaço que está em contato com o outro azulejo. Então, isso aqui também está proibido. A gente não pode fazer coincidência parcial de lados. No ladrilhamento tem que ser como, no ladrilhamento regular, tem que ser como no desenho da esquerda. Todos os ladrilhos são do mesmo tipo, são um polígono regular, que neste caso é um quadrado, e os lados de um ladrilho, um lado de um ladrilho coincide inteiramente com o lado do ladrilho adjacente ou de um ladrilho adjacente. Não pode haver coincidência parcial de lados entre ladrilhos adjacentes. E aí acontece que, e aqui entram os ângulos, que existem só três tipos de ladrilhamento regular. Só é possível fazer ladrilhamento regular com triângulos regulares, triângulos equiláteros, com quadrados e com hexágonos regulares. Estes três tipos de ladrilhamento estão mostrados aqui. E o que eu quero dizer é que se você pegar um pentágono regular e tentar ladrilhar o plano, você não vai conseguir. Se você tentar pegar um heptágono regular, um polígono de sete lados, todos iguais, você não vai conseguir ladrilhar o plano. Então, só tem três tipos de ladrilhamento regular. E é claro, pessoal, a pergunta é por quê? Por que só existem três tipos de ladrilhamento regular? Então, eu gostaria que vocês tentassem responder essa pergunta e depois eu vou dar uma dica. Mas, existe um aplicativo já implementado lá do projeto Matemática do Milênio que você pode usar para montar ladrilhamentos. Você pode usar tanto para montar ladrilhamentos regulares como para montar ladrilhamentos mais complicados que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, o legal é que quando você usa este aplicativo para montar ladrilhamentos regulares, você começa a ver o que dá errado caso você tente montar um ladrilhamento regular que não é um daqueles três. E para o aluno isso é maravilhoso porque ele experimenta em primeira mão, ele está fazendo, colocando a mão na massa e vendo, buscando a razão, assim, visivelmente buscando a razão pela qual ele não consegue fazer um ladrilhamento regular que não é nenhum daqueles que foi mostrado. Então, eu queria mostrar para vocês este aplicativo montando um ladrilhamento regular e tentar explorar junto com vocês as razões pelas quais a gente não consegue fazer nenhum diferente daqueles três. Vamos dar uma olhada no aplicativo? Pessoal, a gente tem aqui, então, um aplicativo para fazer ladrilhamentos, né, em inglês são conhecidos como tesselações também e nós vamos fazer um ladrilhamento regular, digamos, usando um hexágono. Então, você escolhe aqui, ó, o polígono que vai ser usado daí você coloca dois pontos e ele vai usar esses dois pontos para desenhar o resto do polígono. Daí, marcando dois pontos neste novo polígono eu vou marcar esse ponto e mais um ele vai desenhar um polígono do mesmo tipo adjacente. Então, eu estou fazendo o ladrilhamento em torno desse vértice, né, quero fechar aqui em torno desse vértice eu vou de novo escolher esses dois pontos e vai ladrilhar em torno desse vértice. Então, é bastante tranquilo a gente perceber que os hexágonos vão funcionar e vão ladrilhar o plano inteiro. Agora, imagina, ó, vou apertar aqui para começar de novo que eu escolhesse um pentágono para tentar ladrilhar o plano. Eu já falei para vocês que não vai funcionar mas, olha, se você tenta, você começa a entender como que ângulos são envolvidos na explicação de porquê não funciona. Vou colocar mais um pentágono aqui e mais um. Olha só, pessoal, o que aconteceu. Eu preciso fechar em torno desse vértice mas eu não consigo porque se eu colocar mais um pentágono em torno desse vértice vai ser simplesmente grande demais. Ele não cabe. Então, não funciona, né, não consigo colocar mais um pentágono aqui. E é por isso que pentágonos não tecelam o plano, tá joia? Então, você vai perceber que o problema é que este ângulo interno do pentágono somado com ele de novo, somado com ele de novo não é o valor que deveria ser para que o ângulo que está faltando seja possível de ser preenchido por mais um pentágono. É um problema sobre ângulos. Pessoal, super bacana, né? O aplicativo permite experimentar com diversos tipos de polígonos variar a quantidade de lados fazer muitos experimentos é um aplicativo muito rico para a sala de aula. Então, temos aquela nossa pergunta, né, que foi levantada. Por que que não tem como fazer outros tipos de ladrilhamentos regulares? E aí, é claro que a dica é bom, vamos estudar os ângulos internos dos ladrilhos, né, os ângulos ao redor dos... os ângulos internos dos ladrilhos e como estes ângulos internos dos ladrilhos à medida que eu copio os ladrilhos como a gente viu no aplicativo como que eles se acumulam em torno dos vértices. E aí vai ser fácil concluir que existem só alguns valores de ângulos que dão certo, né, cuja soma permite que você consiga cobrir inteiramente a região que está em torno de um vértice. Então, é um processo de descoberta que você pode orientar os seus alunos a fazer por si próprios, né, um processo de descoberta em que o aluno, usando o aplicativo, consegue inferir a razão, consegue entender a razão pela qual os ladrilhamentos regulares são tão raros. Por que que só tem três tipos? E aí, vale a pena a gente falar sobre ladrilhamentos mais sofisticados, que são ladrilhamentos semirregulares. Então, aqui nós vamos tornar as regras um pouco mais flexíveis. Nós vamos permitir a existência de ladrilhamentos mais gerais do que aqueles que são os regulares. O que que a gente vai mudar? A gente vai deixar que mais de um tipo de ladrilho seja usado. Então, agora, a gente pode usar dois ou mais tipos de polígonos regulares como ladrilhos. Então, a gente continua com a restrição que o ladrilho tem que ser um polígono regular, um triângulo equilátero, um quadrado. Não pode ser um retângulo que não é um quadrado, tem que ser um quadrado, tá? Um hexágono regular e assim por diante. Mas você pode usar, por exemplo, misturas de quadrados, triângulos equiláteros e hexágonos regulares, tá? Você pode usar mais de um tipo de ladrilho. Claro, sempre usando finitos tipos de ladrilho, né, pessoal? Para fazer o ladrilhamento, a gente vai pedir também que os diferentes polígonos, eles tenham o mesmo comprimento de lados. Então, se você usa quadrados e triângulos, os seus triângulos vão ter lados de mesmo comprimento que os seus quadrados. Caso contrário, você não conseguiria encaixar lado com lado para fazer o ladrilhamento. De novo, não pode ter coincidência parcial de lados, você só pode colar um lado de um polígono inteirinho com o lado do outro, você não pode colar um lado de um polígono com parte do lado de outro polígono. E aí tem mais uma restrição muito, muito importante, que é o padrão do ladrilhamento em torno de cada vértice, ele é sempre o mesmo. Então, se em torno de um vértice você tem dois triângulos, um quadrado e um terceiro polígono, em torno de todos os vértices você tem que ter dois triângulos, um quadrado e esse terceiro polígono. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de ladrilhamentos semirregulares. Então, olha só, este primeiro ladrilhamento semirregular aqui, ele é feito com ladrilhos de dois tipos, ele é feito com quadrados e ele é feito com triângulos, tá bom? Então, tem dois tipos de ladrilhos. Então, você pode ver que não tem coincidência parcial de lados, um lado de um triângulo está totalmente em cima do lado de um quadrado adjacente, sempre, tá bom? E o mais importante, qualquer vértice que você pega, eu vou marcar um vértice aqui e eu vou olhar quem que são os ladrilhos que estão em torno deste vértice. Você tem um triângulo, um triângulo, um triângulo, um quadrado, um quadrado. Essa estrutura, três triângulos e dois quadrados, ela tem que se repetir em todos os vértices. Então, se a gente pegar um outro vértice aqui, tem que ter três triângulos e dois quadrados. Se não for assim, não é ladrilhamento semirregular. Ladrilhamento semirregular tem esta regra, tá? Tem que repetir a estrutura, quais que são os polígonos que estão em torno de um vértice, eles têm que ser sempre os mesmos em qualquer vértice. Então, se você olhar para qualquer um destes oito casos aqui, você vai ver que são ladrilhamentos semirregulares. Eles são feitos de mais de um tipo de polígono regular e em torno de cada vértice você tem sempre os mesmos tipos de polígonos se repetindo. Você tem o mesmo padrão em torno de qualquer um dos vértices. Neste caso aqui, você tem este padrão de triângulos e quadrados, que é diferente do padrão anterior, mas ele se repete em todos os vértices e assim por diante. Então, todos estes são exemplos de ladrilhamentos semirregulares. Aquele aplicativo que a gente usou para ver os ladrilhamentos regulares, ele também pode ser usado para montar ladrilhamentos semirregulares. E aí tem uma atividade muito legal, que é pegar uma família de ladrilhamentos semirregulares, como esta que está indicada no slide, oito, e pedir o seu aluno para montar no aplicativo estes ladrilhamentos. Vamos fazer um caso juntos? Vamos fazer aqui então no mesmo aplicativo um ladrilhamento semirregular. É o terceiro ladrilhamento do slide anterior. Vou começar com um hexágono e aí depois, em torno deste hexágono, a gente vai ladrilhar usando quadrados e triângulos. Aconteceu um negócio legal aqui, que vocês viram que o quadrado ficou para dentro? Isso é a ordem que eu cliquei nos vértices. Tem uma ordem que coloca o quadrado para um lado e se você clicar na ordem oposta, ele vai para dentro. Então não preocupem, isso é orientação, é o jeito que o programa usa os seus cliques para desenhar. Então você tem que clicar em uma ordem certa para a figura ficar do lado que você quer. Então comecei com um hexágono, depois eu usei um azulejozinho que foi um quadrado e depois usei um azulejo que foi um triângulo. Agora eu vou usar de novo um quadrado aqui do lado. Depois, opa, fiz na orientação errada outra vez. Depois vou colocar mais um triângulo do lado. Desculpa, eu coloquei esse triângulo também no lugar errado. Esse triângulo é do lado do quadrado. Mais um quadrado. E assim vai nascendo o ladrilhamento em torno deste hexágono. Como vocês podem ver, a figura fica bacaninha. Você tem três tipos de polígonos diferentes que se encaixam super bem para cobrir o plano inteiro. E olhando aí a regularidade que a gente tem em torno deste único hexágono, você já consegue perceber que essa figura, este padrão, pode ser repetido. Opa, o último é um triângulo, não um quadrado. Vou colocar aqui um triângulo. E está aí, ó. Essa é uma parte de um ladrilhamento semirregular. Ele é semirregular porque ele usa mais de um tipo de ladrilha. Ele usa hexágonos, triângulos e quadrados. E aí vocês podem dar uma olhada depois, voltar no slide anterior para vocês verem como que essa peça fundamental que eu fiz aqui vai se repetir para cobrir todo o plano nesse ladrilhamento semirregular. Então a gente escolheu um ladrilhamento semirregular, montamos no aplicativo e você pode aí brincar de fazer os outros ou imaginar como que seria um plano de aula em que a gente tivesse um jogo com estes ladrilhamentos, criar um jogo na base deste aplicativo para os alunos. A pergunta, quais são todos os ladrilhamentos semirregulares ou quase irregulares que existem, é uma pergunta natural porque a gente viu quais que são todos os ladrilhamentos regulares, então é necessário tentar entender quais que são todos os ladrilhamentos quase irregulares. Eu queria que vocês tentassem responder essa pergunta e tentassem imaginar como que a gente poderia fazer uma demonstração de que a resposta é a resposta que vocês vão imaginar. Vou dar uma dica, vocês já viram todos os ladrilhamentos semirregulares, eles já foram exibidos nessa aula. Esse tema adivite muitas, muitas variações porque a gente pode agora fazer ladrilhamentos com polígonos que não são regulares, que são polígonos irregulares, tem ladrilhamentos lindíssimos feitos com quadriláteros que não são regulares. A gente pode fazer ladrilhamentos que não são periódicos, que não tem essa exigência que a estrutura dos ladrilhos em torno dos vértices é sempre a mesma. Muita coisa bem bacana, pessoal, bem bonita para explorar em sala de aula. Dá para colocar a mão na massa, fazer de verdade, fazer no computador, então é um tema super legal, dá para sonhar, imaginar muitos jogos, muitos jeitos de aplicar esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente ainda vai falar mais sobre ladrilhamentos, eu espero vocês na aula próxima sobre ladrilhamentos, um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau.